Olha pessoal, na região oeste, aqui de Campo Grande, fim de semana de um outro caso também de feminicídio. Dessa vez eu quero falar da Andressa, da Andressa morta pelo Vilton, marido dela e a Andressa foi morta atropelada. Isso teria, pessoal, acontecido no último fim de semana. Ela foi morta atropelada pelo marido na frente dos dois filhos, duas crianças, uma de 3 e outra de 11 anos. E a gente acaba de receber a informação que o advogado do Vilton, pessoal, advogado de defesa, de que o feminicida foi solto durante a audiência de custódia hoje pela manhã. E o feminicida vai usar uma tornozeleira eletrônica. Da Delegacia da Mulher, Luan Martins está lá com a delegada que investiga o caso. Luan, essa é a novidade, o autor foi solto pela justiça. Como que aconteceu essa história ao vivo da Delegacia da Mulher? Bom dia pra você. Oi, Rodrigão. Muito bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Uma excelente semana, Rodrigo. É isso. Esse feminicídio que aconteceu na noite de sábado, na Avenida 5, no bairro Nova Campo Grande. A vítima Andressa Fernandes Teixeira, de 29 anos. O autor, o companheiro dela, o Willamis Monteiro dos Santos, de 33 anos. Ele que é acusado desse feminicídio. Segundo informações da Delegacia Civil, Rodrigo, os dois estavam bebendo. O Willamis teria, então, tentado sair com o carro mais uma vez pra comprar bebida. Foi quando, então, a Andressa teria entrado na frente do carro, sentado e atropelado. O Willamis teria, então, atropelado a Andressa de propósito. Mas quem vai trazer mais detalhes sobre esse caso é a doutora Mariane, ela que tá investigando essa ocorrência. Doutora, eu queria que você desse um panorama de como chegou essa ocorrência pra vocês. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. A ocorrência chegou como um feminicídio. A princípio, o acusado, que era companheiro da vítima, teria atropelado ela, junto até com o portão. A vítima teria ficado presa até embaixo do veículo. O carro foi retirado, até retirado do local. Foram feitas diversas tentativas de reanimar essa vítima, Andressa, mas sem sucesso. Então, os filhos do casal, inclusive, estavam presentes, mas um feminicídio que ocorre na presença dos filhos do casal. Era um filho de 11 anos, uma filha de 11 anos e um filho de 3 anos. Temos uma testemunha presencial, que é a vizinha que presenciou os fatos, né, e já foi ouvida em depoimento. E, a princípio, é isso. Ele atropelou, ele teria tentado sair com o carro, ela não queria que ele saísse, comprar mais bebida. E ele teria atropelado ela em frente ao portão de casa. Doutora, você tem informações de quando, na hora que ele tentou tirar o carro do local do crime, ele teria, o irmão desse autor, teria atropelado novamente a Andressa? Vocês têm essa informação? Ele disse que não. Ainda vai ser apurado se houve uma ou outra, se for passado mais uma vez em cima do corpo da Andressa. A princípio, isso vai ser só a perícia vai determinar, porque há uma pequena divergência nesse ponto. E a questão envolvia muita bebida alcoólica, o casal, eles tinham histórico, ela tinha alguma proteção, alguma medida protetiva? Ela não tinha medida protetiva contra ele. Existia um boletim de ocorrência entre os dois, de vias de fato, de março de 2023. Mas a Andressa, ela não chegou a pedir medida protetiva, ela não chegou sequer a aguardar o atendimento na delegacia. Ela foi atendida aqui na casa pelo setor psicossocial, mas foi embora antes até do final da realização da ocorrência. Então, ela não tinha medida protetiva, a gente só tinha esse BO que ela não quis prosseguir. Doutora, só pra gente finalizar, os vizinhos, eles falaram alguma coisa, que o casal brigava bastante? É, a gente tem relatos de que era um relacionamento conturbado, com brigas, os vizinhos costumavam ouvir brigas vindas da residência deles. Ok. Ô Rodrigo, essa nova informação que você passou, que o Willamies Monteiro dos Santos, ele tá em liberdade com a torneuseleira eletrônica, eu acho que a delegada ainda não soube dessa informação, né doutora? Ainda não, nós aguardávamos que ele fosse, passasse por audiência de custódia. Então, não tem essa informação ainda pra confirmar. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista. Ô Rodrigo, só lembrando então que esse é o 14º feminicídio aqui em Mato Grosso do Sul, sendo o quarto aqui em Campo Grande. Eu volto com você. Bom, obrigado, viu Luan. Deixa eu colocar aqui, coloca pra mim as imagens, né, da Andressa e também do Vilton, pessoal. A informação que a gente acaba de receber também, é que o cara que matou a própria mulher acaba de ser solto pela justiça, tá? A produção do Balan Geral entrou em contato, né, com o advogado Paulo Macena e aí de acordo com o advogado de defesa do Vilton, ele negou ter a intenção de atropelá-la, teria dito que foi um acidente e o juiz considerou que a perícia não foi concluída e ele não tinha antecedentes, tá bom? Bom, a defesa alegou ainda, pessoal, que ele foi na Deampis de Trabeó, mas foi embora antes de finalizar.